Música O incêndio que atingiu o Parque Nacional do Monte Pascoal em Porto Seguro foi controlado esta tarde. Brigadistas mandaram este vídeo aí pra gente, mostrando uma equipe fazendo a extinção do fogo. O incêndio no local começou há mais de duas semanas, destruiu uma área de mais de 1.500 hectares, tinha sido controlado, mas ontem voltou a preocupar. Somente agora a situação está tranquila por lá. Diferente do incêndio na aldeia velha em Arraial da Ajuda, também em Porto Seguro. O pessoal da Brigada de Incêndio Previo Fogo, ligada ao Ibama, disse que por causa do calor intenso e de muita matéria orgânica, o fogo está bem alto. São oito brigadistas e 17 voluntários da aldeia ajudando no combate às chamas. O trabalho deve continuar agora à noite, porque tem menos vento e a temperatura fica mais baixa. Dois aviões contratados pelo Inema chegaram ao local para ajudar no combate ao fogo nesta área.